Rapaziada, sejam muitos bem-vindos ao primeiro vídeo de narguile na casa nova, mano. Já estamos aqui preparando todos os narguiles aqui na casa. Mano, vai ter bagulho gostoso. Olha o Thiago chegando de mala, o Gui já montou uma barraca pra ele. Mano, hoje a noite vai ser incrível, rapaziada. Mano, vamos montar vários narguiles pra todo mundo aqui da casa. E velho, hoje, mano, vai ser nossa primeira noite aqui na casa nova, mano. Tá todo mundo muito empolgado. Olha ali, mano, o menino já tá todo se preparando, o carão fazendo alguma coisa. Velho, que casa nervosa, mano. Cê é louco, mano. Narguilinho tudo aqui, já vamos montar o rochão. E é isso aí, velho, cê tá maluco. E aí, velho, cê tá maluco. Meus amigos, todos os narguiles estão montados. Todos os meus amigos estão aqui. Mano, aproveita seu narguilinho na casa nova. E fuma aqui, viu? Não tem B aqui não, irmão. Eu só quero falar uma coisa, eu participei da Thammy, mãe. Obrigado, viu? Ah, não. E cê não pegou ali no narguile não, né? Pra poder fazer a Thammy tirar aquela foto. Tudo bem, a senhora Adriane. Eu vou fumar na barraca, alguém quer ir na barraca? Duvido. Vai botar fogo na barraca, Gui? Vai botar fogo. Mano, temos um narguilinho aqui. E aí, Thiagão? Mano, tá acendendo, acabei de colocar o Oscar 1 aqui, já tirei a foto da Thammy. Deus é bom, Deus colocou meus amigos certinho. O cara que faz o churrasco, o cara que cuida do narguile, o cara pra empolgar que é eu. É mesmo, é mesmo. O cara que agiliza as coisas pra tudo acontecer. É verdade. O cara faz o outro, não, mano. Mano, a nossa equipe é a melhor equipe que tem na Paz da Terra, mano. Mano, de YouTube, mano, eu acho que não é o... Supera o número um, mano. Sabe por quê, mano? Nós engloba aqui e cada um faz esse bagulho. Ninguém fica... Cada um faz seu papel, né? Ninguém fica papapapapá, né, ligado? Pode ver, o Gui não faz nada. Então... É, tá bom, não faz nada. Mas tem outro grupo que tem alguém que não faz nada, né? Pode ver, olha o Coronado. O Boquinha pega a sua irmã, já é uma coisa, né? É, 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 é. Mano, vamos lá, Paz, gente. Pega os narguilha aí, a gente tirou a foto da Thammy aqui fora, mano. Que coisa linda, velho. Na moral, não é você que não, Coronado, sai foda aí. Mano, na moral, olha essa casa de noite, rapaziada. Que incrível, mano. Eu tô, tipo assim, abismado ainda com essa casa, velho. Olha, mano, que coisa linda, velho. Essas luzes aqui, ó, tudo acesa. Minha mãe com certeza ia ficar lá bem assim, ó. Pode apagar essas luzes aí, pode apagar. Olha lá, mano. Deixa eu ver se tá tão bom assim. Mano, pãozinho de alho. Os caras fazendo churrasquinho ali. E todo mundo reunido pela primeira noite na casa nova. Marguilha pra todo mundo. E aí, primão, tá de boa? Boa. E aí, altão? E aí, nego? É mesmo, velho. Não, falar uma coisa de você. Que louco, mano. Ih, aqui todo mundo, velho. Temos que arrumar um patrocínio agora, né, galera? Essa casa não tem patrocínio. Essa casa ainda não tem patrocínio, rapaziada. Rapaziada, rapaziada, rapaziada. Mano, ainda não tem patrocínio. A gente vai colocar tudo que quiser nessas paredes aqui. Só pra um aluguel ficar mais barato, pelo amor de Deus. Que cara, hein? Essas luzinhas tudo acesas aí. Patrocínio Narguilha? Hã? Patrocínio Narguilha? Aham. Meu pai? Ah, tá. Seu pai pica o pé aqui em tudo. Seu pai e sua mãe, né? É, galera. Só que é só mil e mil por mês. É, mano. É baratinho. É, mas é barato, vixe. Três a mil por mês até foi mais com o Marcos, viu? Aham. É só isso. Imagina o Renan. Obrigado aí, agradecendo, né? É, obrigado aí pela essência. Vai ter bolinho, vai ter bolinho. Isso, isso. Obrigado por esse incentivo. Eu ia pegar o Renan no pulo. Eu ia pegar o Renan no pulo agora. Mano, um narguilhinho pra cada um. Tem um mesmo pra cada um e eu. Eu que fiz as coisas aqui, né? O Marcelo, né? Ó. Vou falar uma coisa pra você, né, primo? É o pior. Ô, louco, primo. Vou falar uma coisa pra você. Tá tudo montadinho do mesmo jeito. Olha só, eu vou colocar três carvão, que é o essencial pra acender. Olha só. Rapaziada, eu vou aqui, mano, roubar o narguilho do coronado. Boa! Mas eu... Tá sem piteiro, meu. Você vai ter que pôr a boca direto na mangueira. Não tem problema, coronado. Você pode ter escondido a piteira e ir atrás, que eu sei. Mas eu também quero pôr a boca na mangueira. Mano, tá top, velho. Na moral, estranguinho, gostoso. Pô, com o narguilha, mano, nem parece que o narguilha fez isso daí. Não, o narguilha fez pra caramba. Olha o tanto de narguilha. Ah, no fumega, no fumega. Você que não sabe fazer. Deixa eu te mostrar como fumega. Deixa eu te ensinar, primo. Bom, rapaziada, todo mundo já, então, acendendo seus narguilhas bem bonitinho. Olha, tem no minuto. É, mano, cheio de luz aqui, minha mãe vai ficar doida na hora que vê esse vídeo. Isso é Copel, meu irmão. É, ela vai falar pra desligar todas as luzes, ó. Por que aquela luz lá em cima tá acesa? Ela vai falar. Acho que o Sérgio também vai fazer uma hidrelétrica, bem aqui no rio, né? É mesmo. Tem duas lâmpadas fora na outra casa, a sua e do Renato, mas que fica lá. Faz um ano que ela se vai ligar. E agora que não mudou, o que você fala? Nada, vai conseguir abrir o jeito. Tá ligado, é, tá ligado. Tá ligado hoje? Tá ligado. Ela já vai devolver aquela casa. Rapaziada, mano, cada um vai se interessar no arguilhinho. Mano, se liga pra esse mega videoclipzão. O Renan, mano, ele vai até fazer bolinha. Vai fazer até bolinha agora no videoclipe. Mano, em 3, 2, 1, segura. Um mega videoclipzão que a gente vai fazer agora. Um mega videoclipzão que a gente vai fazer agora. Um mega videoclipzão que não pode fazer agora. Um mega videoclipzão que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Bom, rapaziada, já se passaram mais ou menos uma hora e meia, duas horas. Mano, a gente ficou conversando pra caramba. Reunião, a gente já conversou muito sobre a casa nova. Velho, eu já tava quase dormindo no sofá. Deixa eu falar bom, hein, Boquinha? Deu uma totuzeira. Eu e o Thiago já já estavam tomando um Guaraná. Pega uma boquinha pra mim. São uns 10 esse Guaraná. Mano, eu vou falar uma coisa pra você. Guaraná bom, hein? Tá bom, hein? Acabei de montar um narguilhinho novinho. É, mano. Ó, tem mais um narguilhinho montadinho, novinho aqui. Tapinha você me deu? Tapinha você me deu? Rapaziada, o primeiro narguilhinho da casa foi montado com sucesso. E lembrando, casa nova, regra nova. Amanhã de tarde tá liberado o narguilhinho. Renato! Tá liberado, vocês não sabem, mas... Oi, Renato ali! Vida nova. Vocês não sabem, mas foi a regra que teve aqui na casa que o narguilhinho, a partir das meio-dia, já tá todo mundo podendo. Tá ligado? Ô, Elton, tá liberado ou não tá? Não. Ah, como não? Não, porra. Ô, Julinho, vamos fazer uma votação. Narguilhinho. Tem que começar às oito, logo cedo. Logo eu não acorda. E o Serenã? Quer fumar um rochinho de manhã ou de tarde? Aprovado. Aprovado, aprovado, né? Tem o tempo da hora, mano. Tipo, a gente, de manhã não, mas na hora do almoço tem um rochezinho na hora do almoço. Boa, Gui, boa é. Aí depois vai e grava e depois de noite tu libera. Aí, ó, tá vendo? Casa nova, regra nova. Porque eu já levei multa por não fumar na Gritada. Depois do meu pocete de bico de Paraná, daí se soltou. Por quê? E eu acho que horário comercial é a hora da gente trabalhar. Ué, mas a gente trabalha com entretenimento e eu tô... Deu seis horas, dá pra fumar sessenta rochas. Dá seis até meia-noite. O horário de fazer o trampo é o trampo. Ó o chatão. Então, deixa eu fumar de bombeio, então. Acabou de acender? Ó, lógico que não. Vai gravar também. Ô, síndico da casa. É mesmo, chatão. E aí, Bonquinhos? Não, por mim, amanhã é filiado. Pois é, meu. Por vocês que no Brasil, eu queria mais mais. Ô, Bonco, vou falar uma coisa pra você. É, eu tô com você, bro. Se nós entrar com baixo assinado aqui... Claro, vamos. Ó, o Coronado tá com nós, né? Por mim, vinte e quatro horas aqui. E aí, eu e você. Também. Aí, o Julinho também. Aí, o Gui no horário da tarde, tá ligado? Venceu, venceu, venceu. Favela venceu. A maioria, a maioria. É mesmo, é mesmo. Porque a nossa voz aqui, filho... É, mais, né? E aí, James? De tarde ou não? De tarde? Patrão? Vocês querem ser expulso, só fala. Mas o quarto é liberado. Queria de fazer um bajurcinado. Pra sair da casa? Parece que... Ó, tem um contra, dois contra, três contra, quatro contra. A porta tá ali, ó. Tem quatro contra. Eu sou contra. Ué? Você acabou de falar que sim. Sim, não. Ó lá, que puxa sacão. Falou que puxa sacão. Puxa sacão. Ele falou que sim. Essa casa seria igual a primeira casa? Uma zona, de novo? É mesmo, é mesmo. Eu falei pra vocês, gente. Não pode. Ah, eu... Esses caras ficam querendo fumar na argila o dia inteiro. Você comprou no carro? Não, comprei. Qual você comprou? Grava bastante. É mesmo, fumar na argila. Fumar na argila não dá nada pra ninguém, não, filho. Parece a minha mãe falando. Por que você tá fumando, então? Porque é algo de nazir. Bom, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Espero muito que vocês tenham gostado. Mano, primeiro na argilinha, na casa nova, mano. A gente tá aqui reunido, conversando, brincando. Tendo o nosso momento de zoeira. Agora, meu parceiro, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Passando a primeira noite aqui na casa nova. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal. Se você não foi inscrito, demorou. Valeu, falou. Fui, mano. Tchau, tchau, tchau.